Gente, esses gatos estão em tudo. Não é possível. Olha o Cleitinho ali. Cleitinho. Cleitinho. Pra quem tá reconhecendo, é porque meus gatos cortaram pelo. Daí, esse daqui cortou pelo, que é o Tavinho. Esse daqui cortou pelo, que é o Ramon. Cleitinho não cortou pelo, não. Porque o Cleitinho ia depois. O Tavinho, eu não sei o que dá pra fazer com ele. O Tavinho, eu também não sei. Agora o Ramon. Gente, sério. Eu tô apoiando aqui. Mas o Ramon e esses outros gatos aqui, dá vontade de apertar o Tata. O Tata Leco. O Cleitinho Zeco. Agora, agora é o Ramonzelo. Ramon. 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 Ramon.